A gente pode perceber que as questões aí tem muito a ver em sua maioria com o sistema de busca pela internet e isso é bastante cobrado justamente porque saber pesquisar algo na internet hoje é fundamental para qualquer cargo, qualquer função que você venha a cumprir, a exercer. Então mesmo que a gente tenha um problema para resolver e a gente tenha a internet como ferramenta que a gente possa acessar a internet para resolver algum tipo de problema de nada adianta se a gente não souber como chegar nessas informações. Então perceba como essa habilidade é de fundamental importância para você ter conhecimento, para você ter domínio. Então na nossa sétima questão ele fala que o Google Busca é um serviço da empresa Google então perceba a diferença aqui de o Google para a Google, a empresa Google e o site Google, tá? Muito importante a gente compreender essa diferença que possibilita fazer pesquisas na internet sobre qualquer tipo de assunto ou de conteúdo então ele contextualiza e aí você já sabe mais ou menos o que ele está falando aí nesse momento. Certo? Então dito isso, considerando-se essa ferramenta, assinale a alternativa que é correta. Beleza? E aí quando tem esse tipo de questão a gente precisa realmente ler todas, uma a uma, analisar e já ir matando as que não forem as corretas, né? Que a gente considera errada e ver qual vai ser aí a melhor resposta. Então a letra A fala o seguinte, o Safe Search tem como finalidade garantir mais segurança nas buscas efetuadas no Google pois ele remove qualquer conteúdo retornado por sites que não apresentem um certificado SSL. E aí veja bem, isso aqui pode ser bastante confuso, principalmente porque a gente tem aqui ó, S e S, né? E aí aqui a gente tem SSL também, mas isso não tem nada a ver. Então o Safe Search, ele serve para não exibir nenhum resultado que não seja, vamos dizer assim, agradável ao usuário. Ele pode esconder conteúdo adulto, enfim, diversos resultados que de repente não sejam bacanas de estar aparecendo na tela. Então é para isso que serve o Safe Search, não tem nada a ver com SSL. Então aqui a gente já elimina. Depois ele fala o seguinte, no Google Busca é possível realizar buscas por imagens que contenham um tamanho em pixels, né? Específico. Então, sim, isso é verdade, você consegue pesquisar. Ah, eu quero imagem só com tamanho, por exemplo, de 100 pixels, você consegue fazer essa pesquisa. Então pode ser que essa aqui seja correta. A opção C fala o seguinte, apesar de oferecer vários filtros possíveis, como a gente já viu em outras questões e na nossa aula, o Google não permite buscar um termo em sites que tiverem seus conteúdos criados ou modificados na última hora. Então ele está falando o seguinte, por exemplo, acabou de sair uma notícia, os sites começam a publicar essa notícia, né? E aí ele está dizendo que o Google não consegue acessar nenhum site aí que publicou qualquer coisa aí na última hora. E isso não é verdade. O Google consegue, numa boa, a partir do momento que uma notícia, principalmente dos sites mais confiáveis, né? São publicadas aí, e isso eu estou dizendo uma notícia, mas pode ser qualquer outro tipo de conteúdo, né? Ele não deixa isso específico. Eu que estou dando de exemplo é uma notícia que são conteúdos mais rápidos, mais dinâmicos. Então ele consegue, sim, acessar numa boa. E por fim ele fala o seguinte, a busca, então ele está falando que o usuário digitou isso aqui, ó, né? Essa busca aqui, file PDF e casa, retornará apenas documentos em PDF que contenham a palavra casa. Isso também não é verdade. Ele não procura somente documentos. Ele pesquisa sites que tenham documentos também. Então, aqui também, essa resposta é errada. Então, compreendendo todas as alternativas aí, a gente sabe que a correta é a B. No Google Busca é possível realizar busca por imagens que contenham um tamanho específico.